Bom dia amigos do canal, bom dia de Moeiro. Hoje dia 6 de junho 2020. Quero mostrar para vocês aqui da ladeira da Santa Maria. Como é a vista panorâmica aqui da cidade de Moeiro do Norte. Podemos avistar aqui. E vem na frente a estação, subestação de energia, né? Faz alimentação aqui para os projetos de irrigação. E alguns trabalhadores estão concentrando a população. Aqui faz um bombeamento aqui para o piscinão da Chapada Pudê. Podemos avistar ali algumas. Uma fazenda ali. Ainda vem adiante. A gente tem um fute de suzito, um fute de água. Está essa panorâmica aqui, pessoal. Para vocês darem uma olhada aqui da ladeira da Santa Maria. Como é bonita aqui. Hoje, domingo. Queria mostrar para vocês. Essa panorâmica aqui da Vale Jaguari. E da Chapada Norte. Ok. Muito bonita aqui a visão. Dá para se meditar. Dá para se... Ah. Bem tranquilo aqui, né? Meditação. Fazer uma meditação. Fazer uma oração. Muito interessante. Então é isso aí, galera. Estamos subindo a Serra da... Novo Dia aqui. A Chapada do Budi. Vamos participar aqui de um evento da Arena Cross. Compunha o nosso trabalho. Forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.